O lugar parece ser melhor Mas o lugar não, não vê o meu melhor É hora de experimentar seus limites e conversar A minha verdade é ver que ele tá ali Em questão, em questão, não posso mais demorar Em questão, em questão, gostaria de amar voltar A questão é o que eu vou virar A realidade é ver que ele tá ali Em questão, em questão, não sei o que eu vou virar O lugar parece ser melhor O lugar parece ser melhor O lugar parece ser melhor Em questão, em questão, não posso mais demorar Em questão, em questão, gostaria de amar voltar Aqui sou eu E vou virar A realidade é ver Em questão, em questão, não posso mais demorar Em questão, em questão, não posso mais demorar